A polícia estava de olho aí no que estava sendo procurado por ter praticado um crime aí aqui na região do Vale do Itajé. Moisés, me conta. Alô, Pereira, essa investigação aí acontece, né, já há algum tempo pela polícia civil aqui do município de Gaspar. Então, esse homem foi preso na cidade de Joinville, conforme a polícia civil, ele era condenado pela comarca de Gaspar pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão, então, aconteceu em cumprimento de ordem judicial no bairro Fátima, no município de Joinville. O homem foi condenado a pena de 16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Os policiais encaminharam o preso para a penitenciária de Joinville. Os detalhes do crime que ele teria cometido ainda não foram divulgados pela polícia. Pereira, com certeza, né, assim que a investigação terminar, já está preso. Com certeza, a polícia vai falar sobre todos esses detalhes desse crime. E a gente completa essa informação aqui no Balanço Geral para todos vocês. Volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.